Agora, pessoal, chegou a hora de darmos início à segunda etapa do concurso que vai eleger o melhor comediante de stand-up do Brasil. Semana passada, três candidatos se apresentaram e como a disputa foi acirrada, eu resolvi mudar a regra da competição. Ao invés de eliminar dois participantes, eu classifiquei dois participantes. O Eduardo Jericó e o Fernando Strombeck, que já estão na grande final. Hoje, volta a valer a regra inicial e os nossos jurados vão ter que classificar apenas um dos candidatos. Será? A turma que vai passar pelo nosso palco hoje é muito boa. Mas antes, eu quero apresentar aos meus jurados. Ela que é maravilhosa, grande atriz da Rede Record, Angelina Muniz. Seja bem-vinda! Ele que também faz parte do nosso casting da Record. Grande ator Giuseppe Oristano. Seja bem-vindo! Ele que está em cartaz com o espetáculo Doidas e Santas. Adorei o nome. E junto com eles, Pedro Aydar, que faz parte da família Tudo é Possível. E é também redator e ator da Vila do Tudo é Possível, que estreia em breve. Eu quero chamar ao centro do palco o candidato número um, Alex Paim. Preparado, Alex? Preparado, preparado. Bom, você tem até cinco minutos. Boa sorte. Pode começar. Obrigado. Boa tarde, galera. Bom, eu sempre gosto de começar avisando... Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sei que rola uma decepção quando eu digo isso, né? Porque quando eu falo que sou do Rio de Janeiro, as pessoas esperam uma pessoa um pouco mais bronzeada. Um pouco mais sarada. Né? Puxando o S, falando assim, tipo Felipe Dilon, sabe? Qual é? Com revólver apontado. Não, não é bem assim, né? Porque o Rio não é esse negócio todo. Eu acho que a política de segurança do Rio, que é equivocada, né? Porque os traficantes incendeiam as coisas e o governador prende os bombeiros, né? Não tem sentido. Mas eu acho que o Rio, ele tá... O Rio tá tendo uma onda ruim, né? Tiroteio, bala perdida. Mas o Rio tá se preparando pras coisas, né? Pras Olimpíadas, pras Olimpíadas 2016, pra Copa 2014, fim do mundo 2012, né? O Rio tá se preparando pra tudo mesmo. Agora, violência tá em tudo quanto é lugar, não tem jeito, né? Vocês viram que roubaram os instrumentos do pessoal do chiclete com banana outro dia, né? Eu fiquei pensando como é que o assaltante fez isso. Chegou pra eles, joga a mãozinha pro alto! Que eu gosto de axé, sabe? Eu gosto das letras, eu acho engraçado algumas letras, né? Tem uma música do chiclete com banana, que eu acho legal, que é assim. Aí começa a música. Aí você vai olhar, poxa, quem foi que fez essa música maravilhosa? Aí você olha lá no encarte do CD, tem cinco compositores, né? Deve ser um pra cada vogal. Você faz o A, você faz o F. Por exemplo, eu fico imaginando o cara que faz... Reboleixo, por exemplo, o cara que escreve a música. Eu imagino eles compondo a música, né? Ou Reboleixo, ou vírgula, Reboleixo, exclamação. Abre parênteses, repetir até cansar. Caramba, tô rico. Aí o cara vai e liga pro amigo dele, né? Pô, cara, fiz uma música maravilhosa, vai ser um hit, vai ser o primeiro lugar nas paradas de sucesso, vamos ficar rico. Calma, cara, calma. Sobre o que que é essa música? Pô, é sobre rebolar. Mas, meu amigo, existem outras mil músicas de axé que são sobre rebolar. Mas essa é em inglês. Faz toda a diferença, né? Tem uma música do Araqueto também. O Araqueto, o Araqueto, quando toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca. O fogo é fogo, ah, não diga. Esquenta, pô, obrigado, se você não me avisa. Parece que foi uma música feita, sei lá, pros homens das cavernas, né? O cara tava inventando fogo. O fogo é fogo. Esquenta, hein, caramba. É que no Brasil tudo é música, né? Tudo vira música, né? Até quando o Bin Laden morreu, fizeram música, né? Tem aquele sambinha. Não deixou Zama morrer, não deixou Zama acabar. Fizeram até o axé também, né? Avisa lá, avisa lá, avisa lá, ô, ô. Avisa lá que eu vou. Opa, obrigado. Eu sou do Rio, né? Tenho muito funk lá no Rio, né? O funk, eu tenho a impressão que o funk, os caras que escrevem funk, eles são assessoristas, trabalham em elevador, né? Porque todas as letras tem, desce, sobe, sobe, desce. Impressionante, todas as letras tem isso. E dizem que hoje as músicas de funk estão muito pesadas, né? As letras estão muito pesadas. E eu discordo, não sei, as letras estão pesadas e as pessoas ficam falando, ah, eu prefiro o funk antigo. Eu fico imaginando o que é um funk antigo, né? Porque tem hoje um funk novo, por exemplo, Você, 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 você quer. Eu fico imaginando o que seria um funk antigo, né? Eu fico imaginando o pessoal na corte, no século XVIII, sei lá. Voz me ser, voz me ser, voz me ser, voz me ser, almeja. Mas eu tô muito feliz de estar aqui, sou fã da Ana, né? Mas o meu grande ídolo na televisão é a Geise Arruda. Eu vou explicar por quê. Porque a Geise Arruda, ela seguiu todos os passos, né? Da subcelebridade, né? Ela foi, teve um escândalo, apareceu na mídia, né? Participou do Vainá Navoro, do Rodrigo Faro. Veio aqui no Jogo das Afinidades. Fez lipoaspiração. Desfilou no Carnaval, né? Fez parte da Fazenda, né? Posou nua. Agora tá na Escolinha do Gugu. Quer dizer, ele é a única pessoa que estudou, que tá conseguindo construir uma carreira, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Alex Paim, candidato número um. Meus parabéns. Daqui a pouquinho nós teremos um desafio pros três participantes, aonde os meus jurados vão auxiliar, vão fazer parte desse desafio. E quem decide é a plateia. Melhor apresentação, mil reais. Mas agora, candidato número dois, Atila Chinhê. Seja bem-vindo ao centro do palco. Tudo certo? Tranquilo? Tudo certo. Pronto pra começar? Pronto. Boa sorte. Você tem até cinco minutos. Boa tarde, galera. Tudo bom com vocês? Como a Ana me apresentou, pra quem não me conhece, meu nome é Atila Chinhê. E eu acho que ninguém me conhece. Mas eu não ligo muito, porque um dia minha mãe foi ver um show meu, e no final ela fingiu que não me conhecia. Mas eu acho que as pessoas não me conhecem por causa do meu nome, né? Que é meio difícil de entender, meio difícil de escrever. Teve até uma vez que eu fui fazer um cadastro, cheguei na mulher, falei meu nome. Ela perguntou, senhor, Atila é com H? Aí eu caí na besteira de falar, não, é normal, sem H. Falei isso pra ela, ela virou pro lado e começou a dar risada. Falei, o que que foi? Ela olhou pra mim e falou, senhor, com H ou sem H, Atila não é normal. Atila Chinhê. Foi esse nome que deu pra perceber que eu vinha de uma família que queria um cachorro. Atila? Minha mãe zoou. Fico imaginando o dia que ela foi me registrar no cartório. Bom, vai se chamar Atila. Senhora, o veterinário é aqui do lado. O pior é na escola, né, gente? Porque tem um nome diferente, sabe que é difícil. Eu lembro que na escola o pessoal não falava que eu ia pra aprender. Eu ia pra ser adestrado. A professora chegava em mim e falava, Atila, não liga. Atila foi o rei dos unos. Atila é um nome forte. Eu sim, pô. Hot e vaile, né, professora? Mas trocando de assunto, eu falo de um assunto que tá na moda agora, que é aquele adesivo da família feliz. Todo mundo tem aquilo, né? Ou aquele outro, tipo, Lucas a bordo. E se você parar pra pensar, é meio caminho andado pra um sequestro falso. Minha mãe quase tomou um. No carro dela tem eu, meu pai, meu irmão, nosso cachorro, nosso gato. O sequestrador ligou pra ela e falou, Senhora, estamos com o Atila. Se não cooperar, não devolveremos o cachorro. Mas eu acho que o mundo tá muito louco, né? Lá perto de casa tem um lugar que vende açaí, só que não é, tipo, normal. Tipo, o pequeno, o médio e o grande. É customizado. Lá tem, tipo, o forte, o musculoso e o bombadão. Tipo, imagina, vai, tipo, eu e o Alex tomar um açaí. A gente vai rachar o açaí. Por favor, um bombadão pra nós dois. O cara vai olhar pra gente e vai... Hummm... E tem uma bebida também que eu gosto muito, só que é meio difícil de pedir ela. Que chama beijo na boca. Imagina, tipo, tá um cara pra atender. Opa, eu vou querer aquela verdinha ali. Qual senhor? Ah, do lado do musculoso. Eu não sei do qual o senhor tá falando. Vem cá. Vem mais perto. Me dá um beijo na boca logo. Mas se hoje eu tô aqui fazendo humor, eu tenho que agradecer muito a minha mãe. Minha mãe foi a primeira pessoa que me incentivou a fazer humor. Ela escolheu meu nome. Mas minha mãe é o tipo de pessoa que não gosta de tatuagem. Aquela pessoa mais antiga, sabe? Eu tava afim de fazer uma tatuagem, mas tatuagem pra mim tem que ter significado. Tipo, o ator, ele tatuou no braço duas máscaras do teatro pra mostrar que ele é o ator. O músico, ele desenha o clave de sol. Tipo, eu venho do Japão, vou tatuar o quê? Um pastel. No outro braço, põe um videogame. Eu acho que rola muito preconceito com o japonês. Aqui em São Paulo tem um bairro oriental. Chama Bairro da Liberdade. Lá tem muito oriental. Muito oriental mesmo. Acho que do bueiro não sai rato barato. Sai tipo Pikachu. O IBGE lá não pergunta quantas TVs eles têm em casa. E sim quantos videogames. Lá tem tanto oriental pra vocês terem noção. Outro dia eu fui pedir um táxi. Eu levantei o braço. A mulher me puxou pela mão e falou Vamos, filho! Lá tem muito oriental. Eu acho que lá ele devia investir em assalto a turista. Porque pensa comigo. Uma mulher é assaltada. Leva uma bolsa dela. Ela vai até o policial dar a descrição de quem assaltou ela. Bom, ele era pequeno. Tinha cabelo liso. Olho puxado. Vendia celular de dois chips. E não aceitava cartão de crédito. Um negócio assim, né? Mas não sei se vocês repararam, mas o japonês que eu descrevi não tem nada a ver comigo. Porque tipo assim, meu pai ele é japonês. Só que minha mãe é baiana. Juro pra vocês. Eu puxei a inteligência do meu pai. Só que quando eu começo a pensar, me dá uma preguiça. Mas pra terminar, meu tio, ele sempre teve uma Kombi branca. A gente sempre viajava com ele pra praia e tal. Um dia ele levou a Kombi pro Boqueirão e tal. A gente estacionou. Aí veio uma galera assim em volta. Veio um cara na minha direção. Ele falou, e aí, brother? Eu falei, e aí? Ele falou, e aí? E aí, vai demorar pra sair o pastel? Mano, você é louco, velho? Espero o óleo esquentar. Obrigado. Gente, só pra terminar mesmo, pra quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, todas as quarta-feiras, no bairro da Liberdade, a primeira barraca de pastel é do meu pai. Valeu, gente! Candidato número 2, Atila Chinhe, parabéns! Agora, chega a vez do Fábio Lins, candidato número 3. Preparado? Boa sorte, você tem até 5 minutos. Pode começar. E aí, galera, beleza? Beleza! É bom estar aqui, fazer stand-up, né? Porque você pode ir no stand-up e falar coisas da sua vida mesmo, né? Eu mesmo passei por uma situação muito ruim semana passada. Eu fui no shopping e tal, eu estava apertado, fui no banheiro. E o homem, quando ele entra no banheiro, mano, aquilo ali é território masculino, entendeu? Se ele está muito apertado, ele já vai até abrindo o zíper, procurando, vai descarregar e tal, aquela coisa. E eu estava muito apertado, entrei no banheiro, estava vazio, não tinha ninguém. Fui abrindo o zíper, e aí esqueci minha carteira em cima da mesa, mano. Voltei pra pegar. Quando voltei, o menino estava pra fora. Aí passei uma situação ridícula, foi horrível, me senti mal, peço, foi horrível, porque ninguém reparou. E banheiro é complicado, sempre tem injustiça entre homens e mulheres no banheiro. Repara bem, vocês estão tipo num restaurante. Aí daqui a pouco, vocês estão lá na mesa, a mulher levanta, vai no banheiro, demora um tempão. O que que é? É cabelo, maquiagem, celular, amiga, fofoca, aquelas coisas. E o homem, levanta, vai no banheiro, demora um tempão. Estava cagando. É a única opção, mano. Dá pro cara voltar do banheiro e falar, encontrei um cara bacana, fiquei trocando uma ideia. Não, velho. Ele volta pra mesa, fica aquele climão na mesa. É uma situação horrível. Ninguém quer pegar na mão dele. É horrível. E eu passo muito por isso, porque eu tô saindo muito com meus amigos. Uma vez, o Ricardo, ele quis me dar uma Barbie de aniversário. Falou que tinha nova linha de série de Barbies brasileiras. Falou vários tipos de Barbie, né? Tinha a Barbie paulista, ela vem com um celularzinho e com problemas respiratórios, né, coitado? Tem a Barbie baiana, que ela vem com berimbau e ainda não chegou do mercado, né? Tem a Barbie carioca, que ela vem com o celular e berimbau roubado das outras Barbies, né? Tem a Barbie gaúcha, que é o Ken de bombacha que veio, né? Ele vem com o Mc Steel do lado dele. E a Barbie nordestina, ela vem com três filhos e uma passagem pra São Paulo. Pessoal, muito obrigado. Eu sou o Fábio Lins, valeu, obrigado. Candidato número três, Fábio Lins. Bom, agora eu quero começar com a opinião dos jurados. Angelina Muniz. Já que você hoje é a única mulher no corpo de júri, por favor, escolha um candidato pra comentar. É difícil escolher, assim, um pra comentar, né? Na verdade, a gente quer falar de todos. Eu achei muito interessante a desenvoltura do Fábio. A velocidade, como você fala, a segurança, como você fala. Muito bom. Muito bem. Agora, José Perustânio, eu quero que você comente. Candidato número dois. Só que antes, me fala um pouco da peça que vocês têm em cartaz, por favor. Eu adorei o nome Doidas e Santas. Pois é, menino. Uma peça que já está há 14 meses em cartaz no Rio de Janeiro. Nós estamos lá no Shopping da Gávea, no Teatro Vanucci. Cissa Guimarães, eu e José Antello, com direção de Ernesto Piccolo. É uma adaptação de um livro da Marta Medeiros, que a mulherada gosta muito, que fala desses assuntos femininos. E as mulheres são doidas e santas ao mesmo tempo, né? É possível isso? É possível, né? A gente vê isso todo dia. Basta conviver com uma mulher pra gente saber que isso é perfeitamente possível. Agora, o que você achou da apresentação do candidato número dois, do Atila Chinhê? Gostei bastante. Gostei bastante. A única coisa que eu notei é um pouco do ensaio. Quanto ao resto, eu acho que você tem uma cara ótima pra stand-up, tem um ritmo bom, o seu texto é excelente e eu acho que você vai se transformar num ótimo ator de stand-up comédia, porque eu acho isso dificílimo. Fazer isso que esses meninos fazem é uma coisa muito, mas muito difícil. Me dá até um pouco de inveja, porque eu não teria coragem de fazer isso, não. Agora, Pedro Aydar. Ele que faz parte da família Tudo é Possível, redator e ator da vila do Tudo é Possível. E expert do stand-up comedy também. Eu vou falar do Alex, que a carioca, ele tem aquela levada carioca, presença de palco muito legal. Eu acho que só uma observação que eu faria pra você é que você ficou muito tempo no mesmo tema, essa coisa da música, tá muito legal o texto, muito bom, mas variar mais. Você teve aqui cinco minutos, você devia ter diversificado mais, mas tá muito legal, você tá na estrada aí e tá pronto. Parabéns. Bom, enquanto os jurados dão as notas, eu quero dizer, em breve teremos estreia aqui de um novo reality show no programa, em busca de uma nova contratada. Se chama A Casa da Naíquan. Dá uma olhada. Quem não gostaria de fazer parte de um programa que é um dos líderes de audiência e ainda por cima ter uma vida cheia de glamour, conviver com celebridades e também curtir muita adrenalina e aventura? A Casa da Ana Hickman vai realizar esse sonho. Será o primeiro reality show produzido na casa de uma apresentadora de televisão. Aqui nesta casa, dez lindas mulheres vão ter mais de seis mil metros quadrados de puro luxo e conforto para mostrar suas qualidades. Mas não vai ser fácil. Além de charme, beleza e inteligência, as meninas vão ter que ralar muito. Se elas pensam que aqui só vai ter diversão, não perdem por esperar. São seis suítes de luxo, uma piscina incrível, com espaço gourmet, sala de estar com lareira, elevador e até pista de dança. Parece até um conto de fadas, mas não é bem assim. A vida não vai ser moleza para as candidatas. Para continuar na casa, as dez meninas escolhidas vão ter que se sair muito bem em provas de tirar o fôlego. O clima aqui vai ter bastante descontração, mas também muita competição. Aqui vai precisar ter nervos de aço. Conviver aqui dentro não vai ser nada fácil. Elas terão muito trabalho pela frente. Mordomia? Nem pensar. Para ser minha repórter, não basta ser apenas bonita. Vai ter que provar que tem muito talento. A vencedora desse reality vai realizar matérias emocionantes. Quadros radicais. Além, é claro, de trabalhar ao lado de uma das maiores apresentadoras da TV brasileira. Ana Rickman. Tá interessada? Inscreva-se no portal r7.com barra tudo é possível. Aqui dessa casa, sairá a nova contratada do Tudo é Possível. E ela pode ser você. A casa da Ana Rickman. Em breve, aqui no Tudo é Possível. Você pode ser uma das dez escolhidas para passar essa temporada na minha casa. E quem sabe, ser a mais nova contratada do nosso programa. Estou esperando o seu vídeo. Boa sorte. Agora vamos começar o desafio aqui do nosso concurso, que busca o maior talento de stand-up do Brasil. E a gente vai por ordem. Alex Paim, por favor, você será o primeiro ao centro do palco. Alex, você terá dois minutos. E durante o seu texto, os meus jurados vão mostrar uma série de palavras. Você precisa automaticamente que ver a palavra, colocar ela no texto, ok? Tá preparado? Tô, tô sim. Quem vai escolher a melhor apresentação é minha plateia. Então prestem bastante atenção. Valendo mil reais. Relógio na tela. Pode começar. Estava numa balada, né? Porque eu, às vezes, vou em balada, mas eu não entendo muito a comanda, né? E o cheiro que fica ali de cigarro, né? As garotas ficam com cheiro de cigarro, aquela coisa horrível, né? De balada. E a comanda, a balada, você perde, né? Junto com cachecol também, você perde cachecol, você perde... A comanda vai para um lugar que você não acha nunca mais. Por isso que a boate é escura, para você não achar nunca mais a comanda. E eu não estou enxergando... Ah, a mulher melancia frequenta muito essa balada que eu vou. Ela é muito espaçosa para caber, a mulher melancia inteira. Né? E eu acho interessante balada... Caneta, né? É isso que acontece. A comanda vai para o mesmo lugar que vão as canetas, né? Os guarda-chuvas. E o telhado da minha casa? Está totalmente danificado, goteiro. Por isso que eu vou para a boate, porque eu não tenho mais casa. O telhado da minha casa desabou. Né? E eu não tenho mais... Não está aparecendo... Ah, viagem, né? Que viagem a mim. Olhando para o lugar errado. Eu estava de avião, né? Falando em viagem, né? Aí eu vi um sapo, né? Agora estão servindo sapo. Comidas exóticas agora que as companhias estão querendo oferecer para a gente, né? Os comissários de bordo, todos já saíram do armário, né? Não tem um comissário de bordo que eu conheça que não me põe um pijaminha para eu dormir quando eu estou numa viagem mais longa, né? Dar um carinho no meu rosto para ver se está tudo bem. Minha carteira sumiu. Fui fazer um show em Brasília, perdi minha carteira. Inclusive, eu tenho um adesivo da família Feliz no meu carro. A família Kennedy, não tem ninguém. Acabou o tempo. Parabéns, Alex. O desafio é para brincar com o planeta das pessoas. E você conseguiu. Parabéns. Obrigado. Agora, candidato número 2, Atila Chinhê. Boa sorte. Obrigado. Relógio marcando 2 minutos na tela. Começo com Angelina Muniz, ok? Pode começar. Opa, eu estava outro dia andando na Liberdade e vi um encanador. Tipo o Mário, sabe? O Mário, aqui... Aí, tipo, é do videogame mesmo, sabe? Do videogame. Não sei se já jogaram, tipo assim. Porque lá na Liberdade tem muitos japoneses, só jogam videogame. É videogame o dia inteiro, gente. Tipo, só que já perceberam que o japonês é muito pequeno? Tipo, parece muito anões. Anões, anões. Tipo, atrás da moita não dá pra ver eles. Não dá. De pé. Eles de pé. Eles de pé. Aí, tipo, celular lá. Tipo, vende muito celular de dois chips. Tecnologia, né, gente? Venha no Japão. Eles têm. Tem tudo lá. E lá eles são muito baixinhos. Eu tenho a impressão que um dia um deles vai olhar pra mim e vai falar... Se a gente entrar na piscina, a gente afunda. A gente é muito... Não sei nadar. Não sei nadar. Tsunami. Tsunami. Nossa, lembra. Piscina não entra na piscina por causa do tsunami. E a gente não anda de bicicleta porque é só videogame. É videogame o dia inteiro, cara. É Mario, é Mario, é Mario, é videogame. Tem um porteiro do meu prédio, gente. Ele é japonês. Toda vez que ele chega assim... Ô, almoço. Eu... Cadê ele? Não acho ele. Tipo, ele é uma piada só de olhar pra ele. Eu acho, assim. Eu tenho a impressão que um dia ele vai olhar pra mim e vai falar assim... Moço, o baú está no final do arco-íris. É... Permanente. Permanente. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Ai, meu pai, meu pai também. Eu falei que o porteiro usa dentadura? Ele ri e vai ficar caindo. É engraçado só de olhar pra ele. É... Ele tem um passarinho, gente, que vem do Japão. É muito caro. Nossa, ele... Não encosta no meu passarinho. Não encosta no meu passarinho. Tipo... Mas, gente, ele é casado com uma mulher que tem um silicone. Acabou o tempo. Parabéns. Parabéns, Átima. Agora, candidato número 3, Fábio Lins, ao centro do palco. Relógio na tela, marcando dois minutos. Eu começo agora com Pedro Aydar. Boa sorte. Pode começar. Adoro esmalte, mano. Comprei um esmalte vermelho. Coloquei todos nos meus dedos, né? Porque esmalte coloca no dedo. Revolucionei. E pintei o bueiro da minha casa também com esmalte. Pode ficar mais descoladinho, porque eu moro na Frecanéca, né? E lá rola muita paquera com os rapazes lá. Muita paquera. Eu até deixei esse bigode, né? Vai que eu consigo alguém. Eu tô precisando dar o golpe do baú. E talvez conseguir um anel, né, bicho? Pra casar e tal. Fazer intercâmbio. Casar nos Estados Unidos. Sei lá, mano. Vai pra qualquer lugar, mano, né? É, porque a vida é diferente, mano. Hoje em dia tá na moda ser gay, entendeu? Por exemplo, você olha pra um gay na rua e fala Nossa, que avião, mano. Não tem problema. Alguns são mala, claro. Porque é pochete também. E tem muito palhaço, por exemplo. Né? Enfim, mas aí eu conheço um que chama jacaré, mano. Por quê? Por tamanho da boca? Não, tamanho do rabo, mano. Que é, enfim... Mas é triste. Não, na verdade... Na verdade, é triste a história porque eu conheci ele num velório. Eu cheguei lá, conheci prazer. Fábio falou prazer. Que horas são? Olhei no meu relógio. Aí ele tinha uns cachos, assim, parecia um anjinho, sabe? Só que chamava jacaré. E foi meu amante. Sim, ele até me deu esse brinco aqui, ó. Sem problema nenhum. A gente se gosta. A gente gosta de picolé e tal. Sabe? E uma vez ele me pegou e me agarrou no asfalto, mano. Foi ali mesmo. Veio um garçom, entrou na brincadeira. Ficamos três ali. Quer saber? E no outro dia ele me chamou de príncipe. Eu gostei. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Quem fatura mil reais, plateia, pode votar. Por favor. Pelo que eu vi hoje aqui no palco, eu tinha quase certeza que isso ia acontecer. E eu quero dizer que eu vou mudar as regras de novo. Ao invés de classificar um, serão dois pra nossa grande final. Antes das notas dos jurados, vamos avaliação da plateia pro desafio. Valendo mil reais. Segundo a plateia, quem leva mil reais com 69% de aprovação. Parabéns, Fábio Lins. Agora, o que realmente importa. E vou falar que não vai ser fácil mandar alguém pra casa, porque os três mandaram muito bem. Tem uma galera muito boa se apresentando sempre aqui no nosso palco. E isso, estamos só na segunda etapa. Eu quero agradecer a Angelina Muniz, Giuseppe Oristanio e o Pedro Aydar pela participação aqui no nosso programa. E agora eu não posso enrolar mais. Vamos lá. Quem segue na disputa é ou melhor, são, porque eu resolvi mudar as regras mais uma vez, Fazer o seguinte, vou pra nota mais baixa. Quem deixa a competição hoje com 25 pontos é o candidato... Número 2, Atila Chinhê. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns, Alex Paim e Fábio Lins.